Música Olá meninas, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo dos meus perfumes favoritos, assim, que são três Esse aqui que eu também gosto muito, ele é da Carolina Herrera, acho que fala assim meninas Oi linduchas, oi linduchos Vem cá, tá tudo certo por aí? Se não tá, dá um jeito de fritar, tá? Vem que vem pra mais um vídeo Mulher, pelo amor de Deus, diz aí pra mim, tu tá gostando desse Vucu Vucu do Doce Novembro? Eu espero de todo coração que sim, porque não tá sendo fácil não, gente Eu tô num mês, tipo assim, ó, aniversário de um aninho da Bela Pré-mudança, eu tô quase pra me mudar, entendeu? E tem aniversário de casamento de 15 anos E tem um monte de coisa acontecendo na minha vida E tudo junto misturado, é assim que é bom, é assim que funciona Eu tô fazendo tudo de muito coração pra vocês Eu espero de todo coração também que a energia esteja fluindo daí, como esteja fluindo daqui Participa do sorteio que tá rolando especial pra esse mês de novembro, tá? É o hashtag Linducha do Meio E ainda tem aquele sorteio maior de um iPhone 7 Sim, gata? Só que esse aí só vai rolar quando a gente bater a meta dos 500 mil inscritos Então eu conto com a tua ajuda Já se inscreve e chama as amigas Eu tô super atenta às indicações de vídeo de vocês Amo quando eu recebo esse tipo de coisa Porque é conteúdo pra gente, né? E hoje eu estou aqui, então, a pedido de muitas Linduchas Que acabam vendo, assim, no fundo das fotos dos meus... Gente, dos meus closets Então, no fundo das fotos no meu closet e nos stories Sempre aparece um perfume ou outro Porque eu sou a louca do perfume Quer me agradar, assim, de certeza É você me dar um perfume Porque eu amo perfume Pra mim perfume nunca é demais Por isso mesmo foi super difícil, assim, fazer esse top 5, né? Que é um top 5 de perfume Mas 10 horas depois a gente conseguiu E agora vamos deixar de blá 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 E vamos ao perfume de número 1 Esse é do Oboticário, é o Cecita Cara, ó, já tá bem no finalzinho Ó, tá vendo? Tá bem no finalzinho mesmo E, assim, perdi as contas de que frasco é esse Se é o meu segundo, terceiro Não sei, gente Porque eu não fico mais sem esse perfume E, assim, é o meu perfume do dia a dia Se eu tivesse que, sei lá, fazer uma categoria, né? Categorizar É o perfume de uso diário É o perfume que se você chegar aqui em casa de manhã Quando eu estiver na Lida Com a minha filha Fazendo alguma coisa ou outra Eu vou estar com esse perfume aqui, então E ele é muito marcante Ele tem uma permanência, assim, como que se fala? Uma fixação, né? Porque em perfume a gente fala fixação Muito boa E perfume é coisa de pele, tá, gente? Então, tipo assim, vai que você até coloque na sua pele E não curta ele Mas, assim, eu sou apaixonada por esse perfume E é o meu perfume da vida pra uso diário Esse aqui já não é de uso diário, tá? É o segundo desse top 5 aí Mas, assim, não sai também da minha penteadeira Não sai da minha bancadinha de perfume Porque também é o meu favorito da vida Só que esse aqui já é pra ocasiões especiais É pra uma coisa mais marcante É o J'adore, da Dior Eu, foi a maior primeira vista Quando eu senti esse perfume pela primeira vez Eu falei, não, eu preciso desse perfume Esse perfume tem a minha cara Esse perfume é o meu chão Então, tipo, se eu quero ir pra uma baladinha à noite Com o meu amor Um jantar especial Uma ocasião que eu sei que eu quero marcar presença Eu vou usar esse perfume aqui E ele tem um fundo mais adocicado Uma coisa mais floral E o mais legal de tudo Ele é muito fix... Não sei se eu quiser fixante Mas nem existe essa palavra Ele fixa muito, sabe? Tipo, acontece muito, tipo assim A roupa que eu usei na noite passada E eu coloquei ele É difícil sair até lavando, sabe? Aquela roupa vai ficar com o cheiro desse perfume impregnado Hoje eu tô com a língua meio assim pegada, sabe? Vocês não reparam não, tá, gente? E essa maquiagem que eu tô aqui Acreditem se quiser Ela tá sem base É uma make bem naturalzinha E eu acabei de gravar também aqui pro canal Então vai lá e me assiste também Numa make sem base Este próximo é novo na minha coleção Olha, é bem pequenininho, né? Nossa, e deve ser caro Eu não sei o preço porque foi perfume Quer dizer, foi presente Quando eu falo pra você Sabe o que é isso? É doce novembro Então, ele foi da Gussi E foi presente de uma linduxa Foi da Theo, a Theônia Lá da Suíça, gente E ela pegou o perfume que ela usa realmente Que é o cheirinho dela E me deu um de presente E é muito gostoso esse perfume Muito gostoso E ele é super, hiper, mega marcante Sabe? É aquele tipo de perfume Que você não vai conseguir passar desapercebida Ele parece uma mistura de rosas Sabe? É um perfume que lembra rosas Flores, aquelas flores Nossa, aquelas flores bem, bem, bem cheirosas Não é o tipo de perfume Pra quem não gosta de cheiro marcante e forte E ele tem um fundo doce também, sabe? Ele é bem mais doce do que fresco E alguém aí conhece? Já usou este perfume? Eu me apaixonei na primeira passada É o da Gussi Blum Blum Este próximo também é meu queridinho Eu acredito que é o perfume mais, assim, marcante de O Boticário Pelo menos na minha opinião, tá? E de todos que eu já provei Que é esse aqui My Lily Eu de Parfum É esse aqui que o perfumezinho é verde Tem o My Lily amarelinho também Que é muito bom Mas eu ainda prefiro esse verdezinho aqui Eu tenho os dois, na verdade Mas esse aqui eu acho mais marcante Mais, assim, do meu tipo Sabe? Que eu gosto de perfume bem, bem Também vai de momento, né? Perfume é ocasião Depende da ocasião Mas quando eu quero fechar Que eu quero que as pessoas Quando eu passe, assim, olhe Nossa, mas quem é que tá com esse cheiro? Eu usaria esse aqui de O Boticário Eu acho que é o melhor, tá? Amo esse perfume E o último desse top 5 É o único da marca Avon Que eu gostei Eu já tentei usar muitos perfumes da marca Mas, assim, nada me agrada, sabe? Só esse perfume aqui Que é o Faray Gold Deixa eu encostar pra você Tem essa embalagenzinha Que eu acho muito bonitinha também Pra você enfeitar uma bancada Uma penteadeira, né? E, além disso, ele segue nessa pegada Que eu curto Que é um perfume forte Com fundo doce E que lembra flores Rosas Ah, eu não sei descrever Porque eu teria que ser Uma profissional da área, né? De perfume Mas é na pegada que eu curto, assim Que não é um perfume muito fresco Nem amadeirado É um perfume mais adocicado Este foi, então, o nosso top 5 de perfumes Se vocês curtem esse tipo de categorização Top 5 de coisas Deixem sugestões nos comentários Do que vocês queriam ver, de repente, sei lá Top 5 batons Top 5 peças de roupa Gente, não sei Vocês é que mandam nesse canal É isso, mores do meu Tuntú Beijos Volto já já, tá? Fui Tchau